Eu vou, durante a FLICT, eu vou lançar esse livro aqui, viu? Que é o meu livro, que é Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Ele vai ser lançado agora, durante a FLICT. Então, aproveita essa oportunidade aí de... A FLICT abre esse espaço, nós vamos fazer o lançamento oficial dos Três Mortos e os Milagres da Fé.